E hoje vamos já começar com o link ao vivo com o nosso repórter Rafael Alves porque hoje a tradicional Feira das Nações em Santa Bárbara do Oeste começa e começa com depois aí de uma passagem da pandemia, de uma paralisação retorna e então com a sua tradição, com as barracas tradicionais com as barracas, com toda a gastronomia e música também importante Então, nós vamos conversar com o nosso repórter Rafael Alves que está ao lado do secretário de Cultura de Santa Bárbara, Evandro Félix Boa noite, Rafael, e boa noite ao Evandro também Boa noite, Sabrina, tudo bem com você aí no estúdio? Tudo bem, tudo jóia, e como está aí? Sabrina, a gente chegou antes, um pouquinho da abertura aqui, até para falar com o Evandro um queridíssimo, foi super simpático com a gente, recebeu a gente super bem aqui e eu já vi a montagem, Sabrina, a gente vai mostrar depois, quando a gente voltar na segunda entrada ao vivo que está belíssima, está muito bem feita, os estandes muito bem separados, tem cobertura para o pessoal caso chova Hoje é só um dia de celebrar e comemorar aqui na 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara do Oeste Já vou puxar o Evandro para falar aqui, aliás, ele te mandou um beijo, depois você conversa um pouquinho com ele Vou colocar uma escuta nele, mas Evandro, obrigado por receber aqui a gente hoje e dizer que está tudo maravilhoso, assim, eu acho que só falta mesmo o público chegar e aproveitar as mais de 15 diferentes gastronomias que estarão presentes aqui hoje, correto? Que sexta-feira maravilhosa Até a chuva parou, né? Até a chuva, a chuva veio para abençoar, né? Hoje é a 30ª Feira das Nações aqui de Santa Bárbara Obrigado pelos elogios Pode ter certeza que foi tudo feito com muito carinho São muitas mãos trabalhando para fazer com que esse evento tão prestigiado aqui na nossa cidade Tenha brilho, seja bonito, né? Confortável Eu tenho certeza que o público que virá até a Usina Santa Bárbara vai se surpreender Eu já deixo o convite para a Sabrina Sabrina, vai ter que vir também, né? Olha, eu fiquei sabendo que em 2018, aproximadamente 30 mil pessoas passaram por aqui Foi o último ano da feira, depois de pandemia, mais difícil de acontecer, obviamente Porém, esse ano, quem não vier vai estar perdendo Evandro, você imagina que deve vir mais de 30 mil esse ano também? Porque eu acho que o pessoal ficou tanto tempo preso dentro de casa Que deve acabar aproveitando e todos esses eventos que estão acontecendo na região, certo? Os nossos eventos, eles estão realmente recebendo um número bem específico de pessoas, né? O último que foi realizado aqui na Usina Santa Bárbara, que foi o Coque Fest Foi surpreendente Então, eu não duvido nada que esse número realmente, ele seja superior E espero que seja, né? São Pedro vai ajudar Os demais dias também serão maravilhosos E agora é só guardar o público, né? A gente planejou tudo com muito carinho Para fazer com que seja um sucesso Evandro, conta pra gente então sobre as barraquinhas São 15 países representados aqui dentro E detalhe, cada país tem a comida típica, né? Nessa barraquinha aí Então, quem quiser vir, vai ter França, vai ter Alemanha Vai ter um monte de países aqui Fala um pouquinho sobre essas barraquinhas E o que o pessoal que vier vai poder encontrar aqui Ferra das Nações, ela é um evento que nós temos entidades assistenciais Da nossa cidade participando Então, todos os países, né? São representados por essas instituições aqui do município Que tem o desafio, claro, de trazer a gastronomia Dessa... desse mundo afora, né? E nesse caso, então, a partir de hoje nós temos Uma diversidade gastronômica aqui no evento Mas também cultural Então, dá pra você experimentar um pouquinho do México Dá pra você experimentar um pouquinho dos Estados Unidos Um pouquinho da França E por isso tem que vir em três dias, né? Porque comer tudo num dia só, acho que não dá Evandro, e outro detalhe A gente conversou um pouquinho antes aqui Você disse que esse evento é inclusivo Ou seja, vai receber pessoas com necessidades especiais, né? Tem atendimento pra Libras Enfim, transporte pra pessoas que necessitam De um atendimento diferenciado Como funciona essa logística toda pra essa galera Que acha que não pertence a esse lugar Mas pertence sim Pertence muito Logo na entrada nós já temos um totem Que indica que o evento é acessível E tem ali um monitor Que pode ajudar o deficiente visual E também na hipótese de necessidade De alguém que precise também Nós temos o Libras Que vai poder dar todo esse suporte Então, até mesmo Uma das exposições que nós temos Que é da Fundação Home Nós temos Braille Então, a gente busca, né? Em todos os nossos eventos Pensar na acessibilidade Transporte adaptado Esse é um objetivo da administração municipal também Então, a Feira das Nações Ela foi pensada pra ser inclusiva E detalhe, Sabrina Quem vier, o estacionamento é pago Mas o valor é revertido, né? Pra essas instituições Mas a entrada do festival é grátis, correto? Corretíssimo, né? Pra garantir a segurança, né? Um ótimo trajeto das pessoas Até a Usina Santa Bárbara Esse estacionamento, ele possui seguro também Então, existe toda uma equipe trabalhando lá fora Pra garantir esse conforto E a arrecadação O lucro proveniente do estacionamento É destinado às 15 entidades E a entrada grátis, como eu falei anteriormente Não paga nada pra aproveitar Esse lugar que está maravilhoso E tem shows Tem show hoje, amanhã e domingo, né? Tem muita atração, né? O nosso site, cultura.sbo.com Você consegue conferir todas as atrações Por horário E são dos mais diversos gêneros da arte E também países Que é essa a identidade do evento Então, nós temos artes cênicas Com teatro Tem muito teatro pra criança Tem muito circo Tem muita dança E, claro, muita música Ok?